Para o empate de Portugueses e Cruzeiro, também há 20 anos, 1976. Um para Portugueses e Desportos, um para o Cruzeiro. Para a equipe do Cruzeiro, está o gol marcado pelo jogador Eli, fazendo 1 a 0 no placar. Depois vamos ao empate da Portugueses e Desportos, marcado pelo jogador Bispo. Você lembra do Bispo? Jogava com a camisa 7, olha só a bomba. No rebote, Bispo fazendo 1 para Portugueses, um para o Cruzeiro, 21 de outubro, 1976. E o jogo é hoje, daqui a pouco Portugueses e Cruzeiro jogam outra vez.